Vou fazer aqui mais um vídeo aqui de um produto que eu estou instalando aqui na firma, são varões de cabides iluminados, com sensor de presença, aqui tem três, que esses três aqui não tem iluminação, mas eu vou explicar para vocês, ele é igual ao modelo que eu vou mostrar para vocês. Aqui a parte de trás dos móveis, só tem os outros dois panéis encostados que vai ser entregue também, eu fiz os furos para sair ele, aí sai ele que assim, depois lá no dia eu jogo lá para cima e faço toda a instalação lá em cima, mas de fato está aqui o que eu quero mostrar para vocês, tem um, dois, três e quatro vãos, todos eles com cabide iluminado. Na parte de cima do maleiro, aquele ali eu liguei, os outros três estão desligados, mas vamos mostrar aqui antes daquele acender, aqui está o sensor de presença dele, ele vai preso aqui, com parafuso aqui, aqui vai preso com parafuso e sempre na direita vai sair o fio, ali está preso do outro lado, e lá sai o fio lá para trás. Tem uma canaleta, essas canaletas aqui ó, vem junto com o produto, tu coloca o fio ali dentro e cola, isso tem que ser aplicado na hora, no dia que tu montar o armário na casa do cliente. Esse aqui são os conversores para 12 volts que eles mandam, eu acho engraçado que tem até o logo deles atrás do conversor, não precisa investir tudo isso aí cara, isso é um custo a mais na hora de vender o produto, e não é barato esses varões de cabide, mas de fato vamos lá agora, vamos ligar ele ó, ele está ligado, eu vou me aproximar e ele vai ligar ó, ó viu, já ligou. Esse aqui vai ser um closet super grande tá, um closet em U, tanto que o outro lado dele está ali ó, eu não consegui fazer o U aqui, por questões de espaço da firma, tem outros móveis sendo executados também. Aqui a parte de cima tá, esse aqui é o retangular tá, com acabamento alumínio, acho que tem acabamento branco, tem acabamento preto e tem até acabamento com uma tira de couro aqui, não me lembro, entra no site lá, vocês vão verificar. Ele aguenta, ele é bem forte tá, esse aqui no caso é branco, quente a cor, não é o branco frio, pra tu encomendar esse produto, tu tem que dar a medida do vão inteiro aqui, e eles vão descontar tantos centímetros de cada lado, pra tu poder acessar com a broca e o parafuso ali né, beleza. Aí eu falei pra eles, bah, que pena cara, vocês prendem por cima né, porque nesse, esse vão, esse e esse vai ter prateleiras de vidro, uma prateleira de vidro em cada um, na casa aquela ali menorzinha, porque esse vão aqui é menor, aquele vão ali não vai ter prateleira, porque vai ter pra vestido né, vai ser grandão assim. Aqui são outras prateleiras do outro móvel. E aí a luz, desse de cima vai passar pra baixo. Aí beleza, ele me falou, não, então tu faz o seguinte, me dá de novo a medida do vão, que é a mesma né, pra daí tu prender do lado. Aí ele pegou e fez o exato né, certinho. E esse de baixo então não vai ter iluminação, mas aí segue o mesmo padrão, ficou. E vai dizer, não, é bonito né, esse sistema aqui. Eles tem redondo também, só que o redondo não dá pra fazer do lado. E, se eu não me engano, esse aqui vai de 30 centímetros até 3 metros, esse varão oblongo aqui. Já o varão redondo vai no máximo 1 metro e 10, 1 metro e 20, depende se tu quer com sensor ou com interruptor. Tranquilo. Mas de fato é bem bonito né, fica um, pô esse aqui deve ficar um luxo assim cara. Eu tenho que fazer um outro vídeo tá, quando eu estiver instalando na casa o cliente. Esse padrão aqui é o padrão linho, tá maciço também, ficou super bonito. Esse lado aqui já é só prateleiras com porta também, vai ser porta com vidro incolor aqui. Vai ficar show de bola. E aqui no caso vai ter várias prateleiras ali. E aqui vai ter, vai ser sapateiras né. Isso aqui eu uso pra mim, me ajoelhar no chão, fazer a regular das gavetas. Tudo com corrediça, deslizante, telescópica, corrediça de inox tá, alto padrão. E aqui, aqui tem um desenho do Kloft. E aqui então, 10 gavetas né. Só tem uma ranhurinha aqui embaixo, pra você sair e abrir. Também com alto padrão de qualidades da corrediça. São produtos top. E show de bola. E aqui ela já desligou de novo, ó. Vou me aproximar, vocês vão notar que ela liga devagar assim. E pra desligar também é bem devagar assim. Viu, ela não é aquele, assim. Ela é, é bem interessante isso aí, cara. Tranquilo? Então tá. É, arte etílica. Eles tem várias coisas. Eles tem uns negócios também que tu bota na... Quando tu abre a gaveta ele acende. Eu também já instalei isso num outro cliente. Ficou show de bola numa casa no litoral. Norte, aqui no Rio Grande do Sul. Ficou show de bola. Então tá. Tranquilo, beleza. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Comenta aí. Dá aquele likezinho. Divulga nas redes sociais. Aqui em cima ele vem um detalhezinho pra... Não bater direto com a bid no alumínio, né. Fica mais alto aqui, superior. E é bem forte. Tranquilo então, pessoal. Valeu. Curte, compartilha. Se inscreve aí. Um abraço.